E depois de disputar o título mundial, o Grêmio está de volta. Um bom número de torcedores foi lá recepcionar os jogadores no aeroporto em Porto Alegre. Mesmo com a derrota para o Real Madrid, os jogadores se mostraram satisfeitos com esse ano do time. Eu também fiquei satisfeito. Charanga afinada. É no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Esta é a torcida grimista esperando o elenco. E palmas para a torcida que ela merece. O Edilson quer férias. O momento agora é a gente curtir as férias, esquecer um pouco do futebol, curtir a família e sem pensar em outra coisa agora no momento. É que a torcida sabe do interesse do Cruzeiro no Edilson, que disse que não sabia. Ainda não. Agora que o Edilson sabe, ele também falou do orgulho de ter disputado o Mundial. É orgulho nosso, mesmo a gente não tendo conquistado o título Mundial, que a gente sabia que era muito difícil. Mas eu acho que a dignidade de a gente disputar as competições da melhor forma possível, eu acho que isso que nos deixa tranquilos. Obviamente que no Mundial a gente também queria ter conquistado o título, mas não foi possível. Mas em momento algum faltou entrega, faltou vontade de vencer e enfrentamos a melhor equipe do mundo e ficamos em segundo. Não ganhamos o Mundial, mas ganhamos a Libertadores e tivemos um ano excelente, onde a gente conseguiu chegar muito bem em todas as competições. Então a gente fica feliz por essa recepção e pela forma que a gente terminou o ano de 2017. É, o que importa.